No dia 30 de janeiro de 1997, os membros do culto religioso Heaven's Gate pagaram mais de 3.600 dólares por um telescópio super sofisticado, para enxergar algo que eles esperavam há mais de 20 anos. Em 1997, o cometa Heobop passava próximo à Terra, e o líder do culto acreditava que, colada na cauda dele, viajava uma nave espacial que iria coletar as almas dos membros do grupo e transformá-los em seres mais evoluídos. Curiosamente, no dia 7 de fevereiro, os membros do culto voltaram à loja para devolver o telescópio e pedir um reembolso. Quando a gerente do estabelecimento perguntou o motivo da devolução, um dos membros disse que o telescópio estava com defeito, pois eles conseguiam enxergar o cometa perfeitamente, mas não a nave espacial que estava atrás dele. Assim como você, eu ri na primeira vez que eu escutei essa história, até perceber que eu também colocava a culpa no telescópio quando não enxergava aquilo que eu queria. Infelizmente, muitos de nós preferimos não ver para crer. Assim que o Brasil entrou em lockdown devido à pandemia, eu achava que tudo não passava de algum tipo de conspiração. Alguma armação da mídia, um golpe dos líderes mundiais, um esquema das companhias farmacêuticas. A cada discurso de políticos ou empresários execrando as medidas lockdown ou minimizando a fatalidade do vírus, eu vibrava. E por incrível que pareça, o que me fez repensar esse posicionamento foi uma inacreditável maratona de lives. Ao assistir algum dos meus cientistas favoritos, para o meu choque, nenhum deles falava que o coronavírus era algum tipo de armação, um vírus fabricado, uma conspiração criada pela mídia. E eu me perguntava como é que eles não enxergavam que tudo aquilo não passava de um golpe. Alguns dias mais tarde, depois de ler dezenas de artigos científicos, eu descobri que o cego nessa história era eu. Assim como os membros do Heaven's Gate, eu queria enxergar aquilo que era conveniente para mim. Aquilo que é em encontro dos meus interesses. Como professor e autor, grande parte da minha renda vem de palestras presenciais, algo que não iria mais acontecer se as pessoas fossem obrigadas a ficar em casa. Eu também sou consultor e viajo o país inteiro para atender empresas. Meus negócios iriam ruir se o lockdown viesse a ser algo de longo prazo. A situação mais conveniente para mim era acreditar que o vírus era inofensivo, que a mídia estava sendo sensacionalista para vender anúncios, ou que um grupo nefasto de empresários poderosos estava armando alguma coisa para ter lucro. Há quase duas décadas eu estudo viéses comportamentais, e eu nunca imaginei que poderia ser vítima deles com tamanha facilidade. Uma das primeiras lições que eu aprendi na pandemia foi a de que não importa o quão inteligente você é, você pode ser enganado. O fenômeno que me fisgou da mesma forma que fez com os membros do Heaven's Gate é conhecido pelos cientistas como dissonância cognitiva, que demonstra que nós tendemos a descartar as evidências contrárias às nossas crenças, mesmo quando isso coloca as nossas vidas em risco. A dissonância cognitiva é o desconforto causado quando somos expostos a duas cognições conflitantes. A cognição, eu acredito que uma nave espacial viajando atrás do cometa vai coletar a minha alma e me transformar em um ser mais evoluído. É conflitante com a outra cognição. Eu comprei o telescópio, procurei a nave espacial, mas só enxerguei o cometa. Para reduzir esse desconforto e passar a se sentir bem de novo, a pessoa tem duas opções. Ela deixa de acreditar no culto, ou ela tenta convencer a si mesma de que sua crença está correta, descartando qualquer evidência contrária. O telescópio estava com defeito. Quando a gente possui uma crença profundamente enraizada, toda vez que essa crença é colocada em xeque, o caminho mais confortante sempre é colocar a culpa no telescópio e manter a nossa crença viva. Principalmente quando sentimos que a imagem que queremos construir em nós mesmos, como pessoas inteligentes, honestas e racionais, está sendo ameaçada. Ninguém gosta de descobrir que está errado. Por isso, quando somos expostos a informações que contrariam as nossas crenças, além de fabricarmos todos os tipos de justificativa, a gente ainda procura por informações e opiniões que confirmam que estamos certos. raramente procuramos informações que podem mostrar que estamos errados. Esse comportamento é conhecido como viés da confirmação. Na década de 70, os cientistas da Washington State University fizeram um estudo onde os participantes favoráveis e contrários à liberação da maconha deveriam escutar, com fones de ouvido, mensagens que defendiam a legalização da substância. Algumas mensagens eram fortes e difíceis de refutar, enquanto outras eram bobas, fáceis de se vencer. O truque nesse estudo foi que os cientistas colocaram ruído nos fones, que atrapalhava a audição das pessoas. Para acabar com o ruído era só apertar um botão, que cancelava o barulho por cinco segundos. E o que você acha que aconteceu? Os favoráveis à liberação da maconha quase não apertavam o botão quando ouviam argumentos fracos. Já os contrários não apertavam o botão quando eram apresentados argumentos fortes. Além de não ver para crer, o ser humano também prefere não escutar para crer. Esse estudo explica também por que a confiança na mídia está em declínio, porque todos os dias a mídia apresenta notícias contrárias aos nossos mais profundos desejos. Notícias que colocam a nossa autoimagem como inteligentes e bons decisores em questionamento. Por isso que muitos preferem receber apenas informações totalmente imparciais, aquelas vindas de fontes extremamente confiáveis. Os políticos. Vale tudo para manter o nosso ego elevado, para se livrar da sensação desconfortável de termos votado em alguém desonesto ou incompetente. O ser humano tem obsessão por sempre estar certo. As pessoas usam um hashtag nada carinhoso para a mídia aqui no Brasil, mas um estudo feito por cientistas da Stanford mostra que o lixo provavelmente está em outro lugar, escondido nas mais profundas estruturas, bem aqui dentro. Na véspera das eleições americanas de 1980, o cientista Robert Vallone descobriu que 96% dos eleitores de Ronald Reagan acreditavam que a mídia favorecia o outro candidato, Jimmy Carter, enquanto 83% dos eleitores de Carter afirmavam que a mídia favorecia Reagan. Esse fenômeno é conhecido como o viés da mídia hostil. Em nossa visão, a mídia sempre favorece o inimigo. Centenas de estudos comprovam que o nosso cérebro não é uma calculadora que processa informações de forma neutra, analisando com igualdade os dois lados de uma disputa e chegando a uma conclusão precisa. Muitas pessoas afirmam que o ser humano é racional, mas na verdade somos racionalizadores. Nós racionalizamos qualquer informação para obter os resultados que queremos. Aqueles que satisfazem o nosso ego. Nós assistimos a mesma notícia e interpretamos de forma que protege a nossa posição. Racionalizamos a corrupção do candidato em que votamos. Nada foi provado contra ele. Racionalizamos os anos que perdemos trabalhando em uma empresa abusiva. Foi uma escola. Racionalizamos as decisões erradas do nosso político favorito. É uma perseguição da mídia. Racionalizamos até a derrota do time que torcemos. O juiz era ladrão. Tudo para proteger a mais elevada imagem que queremos projetar de nós mesmos. O cientista político Drew Weston, da Emory University, descobriu algo importante sobre a nossa capacidade em racionalizar. Ou melhor, sobre a falta dela. Quando escutamos dados contrários às nossas crenças políticas, as áreas do nosso cérebro responsáveis pelo raciocínio desligam. Sim, o ser humano não vê para crer, não escuta para crer e também não pensa para crer. Apesar dessas falhas, nós continuamos e acreditamos que enxergamos o mundo exatamente como ele é. Algo que os cientistas nomearam como realismo ingênuo. A ilusão de que somente nós temos o superpoder de ver o mundo com precisão, de forma imparcial, sem nenhum tipo de viés. E assim, ficamos livres para dizer que aqueles que enxergam o mundo de forma diferente da nossa são malucos ou mal intencionados. E quando a gente é envenenado por esse pensamento, algo ainda mais grave acontece. Deixando-lhe seguir em 3, 2, 1... Você já deve ter visto isso nas mídias sociais. O nome pode até ser recente, mas o comportamento é antigo. A cultura do cancelamento piora tudo. Pois esse comportamento faz com que a gente se cerque apenas de pessoas que comungam das nossas opiniões. Nos blindando totalmente a opiniões contrárias. O que protege ainda mais o nosso ego. Décadas de estudos científicos demonstram que uma pessoa sozinha não consegue pensar em todas as razões pelas quais sustenta uma crença. Mas quando ela se cerca de pessoas com opiniões similares, ela escuta novos argumentos que a fazem acreditar com ainda mais fervor em seus pontos de vista. É assim que a polarização começa. Ninguém gosta de ser visto como um extremista. Mas é exatamente isso que nos tornamos quando cancelamos aqueles que pensam diferente da gente. De onde é que a ciência se encaixa no meio dessa confusão? A ciência não pode se dar ao luxo de ver apenas um lado da história. Um cientista pode até ter um ponto de vista, mas diferente de todos nós, ele nunca pode buscar somente os dados que confirmam que ele está certo. A metodologia científica tem como regra a formulação de uma hipótese nula, onde o cientista é obrigado a levantar informações para provar que pode estar errado. A ciência tem como objetivo a busca pela verdade. Doa quem doer. Você pode até não gostar do resultado de um artigo científico, mas isso não faz dele uma mentira. Assim como a mídia, nem sempre as descobertas científicas satisfazem o nosso ego. Na grande maioria das vezes, a ciência desafia a imagem que queremos construir de nós mesmos, como seres racionais, inteligentes, do bem, imparciais e bons decisores, expondo cruelmente que somos simplesmente humanos. Tragicamente, no dia 26 de março de 1997, 39 membros do Heaven's Gate foram encontrados mortos em uma mansão em San Diego, na Califórnia, vítimas de suicídio coletivo. Essas pessoas preferiram manter suas crenças intactas, descartando as evidências de que não havia uma nave espacial atrás do cometa. E hoje em dia, muitas outras estão indo para o mesmo caminho. Em um momento onde até comprovações científicas são refutadas em prol de posicionamentos políticos. Nesses últimos anos eu descobri que não é porque eu votei em algum candidato que eu tenho o dever de aceitar tudo o que ele diz, só para manter uma imagem positiva sobre quem eu sou. Eu entendi que deixando de lado uma crença, eu não perco parte de quem eu sou. Nós julgamos as pessoas que mudam de opinião como inconsistentes e fracas. Mudar de ponto de vista é encarado como um pecado por muitos de nós. Mas a verdade é que mudar de opinião é um sinal que temos humildade para aprender, de que podemos ajustar as nossas decisões de acordo com as novas evidências, ao invés de continuarmos com teimosias perigosas. Errar é humano. Persistir no erro também é humano. Assim como é humano ter coragem para assumir um erro e mudar de opinião. A ciência não é perfeita, mas ela é sem dúvida o telescópio mais sofisticado que existe. Aquele que mostra friamente as nossas imperfeições, mas que também pode nos transformar verdadeiramente em seres mais evoluídos. Muito obrigado. 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 Obrigado.